Aê! É a lação flamenguista, sai da frente que nós tá passando Dia de jogo chegou, aquele pique mesmo eu vou vestir o meu manto Pra ver o jogo do Flamengo e a torcida gritando Vamos ser campeão e quando o time entra em campo a favela sai do chão É o Mengão, é o Mengão Pra ganhar do Flamengo tem que ter disposição É o Mengão, é o Mengão, Mengão Nós são dois fabulosos, a torcida sai do chão Do chão, do chão, do chão, do chão Nós são dois fabulosos, a torcida sai do chão Não tem jeito, é a nação flamenguista Aê! Mengão, 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 Mengão É pra sair do chão Mengão, Mengão É o Mengão, é o Mengão Pra ganhar do Flamengo tem que ter disposição É o Mengão, é o Mengão, é o Mengão Ação dos Fabulosos, a torcida sai do chão Dia de jogo chegou, aquele pique mesmo Eu vou vestir o meu manto pra ver o jogo do Flamengo E a torcida gritando, vamos ser campeão Enquanto o time entra em campo, a favela sai do chão É o Mengão, é o Mengão Pra ganhar do Flamengo tem que ter disposição É o Mengão, é o Mengão, é o Mengão Ação dos Fabulosos, a torcida sai do chão Do chão, do chão, do chão, do chão Ação dos Fabulosos, a torcida sai do chão Não tem jeito, é a nação flamenguista É o Mengão, é o Mengão Pra ganhar do Flamengo tem que ter disposição É o Mengão, é o Mengão, é o Mengão Ação dos Fabulosos, a torcida sai do chão